Crime, droga, arma, sensação de poder Ostentação de mergulhão que o mundo quer oferecer Enriquecer o que quer, não quer disfrutar do luxo do poder Viver, ter vida boa, da vida boa viver Eu quero o que você quer, me diga quem não quer Pro pé uma pá de mulher, calçado de Nike Air Andar nas bucate, desfilar de Chrysler Atatar a vontade, o uísque e valentines na hidromassagem Numa suíte luxuosa do Copacabana Palace Eu, os parceiro, várias mina parte Numa festa bate por lá, no interior viate Galendo o horizonte, navegando fêmeos mais Contando a tarde, fumando o Toriba Admirando as paisagens, o curso que vivem E o pescoço, os pilates, brindando a Nike, nego Chegar de sempre, vecto, agora eu quero bebo e feijão Fui correria a vida toda Numa cena, fiz amor, hoje eu criei a rede pra pecar O carro e das garotas, bicho pra quem de onça Sonei mais de um milhão de cifral na minha conta Tchau!